Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vamos fazer uma bola de chouriço. Então vamos aos ingredientes. Uma colher de chá de sal. Tenho 300 ml de leite. Já coloquei uma colher de chá de sal. Agora vou colocar 50 ml de óleo de girassol. Aqui o pacote está escrito 7 gramas de fermento seco, tá? De padeiro, mas se não tiver, podem colocar daquele fermento de padeiro também, pode ser. E agora eu vou colocar um ovo. E vou colocar duas colheres de açúcar. Vai lembrando que eu já coloquei uma de chá de sal, tá? E agora vou mexer muito bem. E agora vou mexer aqui. E agora tenho... É só até o fermento desfazer-se muitíssimo bem, tá? E agora de farinha eu vou meter 560 gramas de farinha, tá? De uma vez só. E eu vou fazer aqui uma bola de carne, que na verdade é uma bola de chouriço, que é uma maravilha. Agora vou pôr aqui a mexer a máquina a trabalhar até descolar do fundo da máquina. Deixei trabalhar na máquina, pá, uns 10 minutos e agora sim vou começar aqui a trabalhar a massa. Uma coisa que eu... O leite é sempre morno, tá? Coloquei o leite morno aqui na... Para fazer a nossa massa. E os ingredientes estão no link das informações, as quantidades que eu usei. Por isso agora vai repousar. Agora vou começar aqui a estender a minha massa. Vou parti-la em duas partes. Em duas partes. Vocês podem rechear com... Com fiambre, queijo... Eu desta vez vou fazer com salame, porque tenho aqui muito salame em casa. Salame, chouriço. Às vezes chouriço engano, mas é salame. E agora vou esticar a massa. O meu tabuleiro não é muito grande. E agora eu vou esticar aqui a massa em quatro. O cabelo... Por baixo tem um papel manteiga, como vocês viram. Agora vou colocar assim aqui. Agora vou estender aqui a segunda parte. E a segunda parte eu vou colocar maior. Vou colocar assim. E agora vamos trabalhar aqui à volta. Mais de 30 a 40 minutos, tá? Até ela dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, eu volto aqui. Agora a minha bola de carnes tem mais de 20 minutos. Dobrou de volume. E agora vou pôr num óbio um bocadinho de leite. Bater e vou meter na bola de carne. Aqui a bola de carnes esteve a assar por 25 minutos. Uma média a 170 graus. Esta receita não é minha, já sabem. Que é uma forma como eu faço aqui em casa. Mas o recheio vai aquilo que... As sobras que têm no figurífico. Façam que uma cervejinha é muito, mas muito boa. Esta receita, acredite, aqui em casa foi muito. Toda a gente adora, até eu sabe e gosta muito desta receita. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam desta receita de hoje. Agora é só ter um bocadinho de paciência e levar ao forno. Se não quiserem pincelar, ela não vai ficar tão brilhosa e tão coradinha. Mas isso vai ao gosto de cada um. E agora vou-vos mostrar como ela fica cozidinha e com bastante salame no meio. Por isso foi a receita de hoje. Espero que gostaram, já sabem. Amanhã volte com mais três vídeos. Falele-se... Falele-se...